Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio a empresária Mônica Chimenez, ela é fundadora e CEO de uma empresa de comunicação integrada que apoia a sustentabilidade e a inclusão social. Nós vamos falar sobre como as empresas podem incluir iniciativas sustentáveis nos eventos que produzem. No quadro Ideia Sustentável nós vamos conhecer o sistema de agrofloresta que aumenta a diversidade de alimentos. O Ação Sustentável começa agora. E hoje eu recebo aqui a empresária Mônica Chimenez, ela é fundadora e CEO da MCM Brand Group, que é um grupo de comunicação um pouquinho diferente, comunicação integrada que apoia iniciativas sustentáveis e de inclusão social. Mônica, seja muito bem-vinda aqui ao Ação Sustentável, obrigada pela sua presença. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Mônica, me conta um pouquinho, porque assim, eu estou tentando entender. A empresa é uma empresa de comunicação, de marketing e de repente apoia ações sustentáveis e inclusão social. Qual que é o link desse negócio? Acho que a gente já fazia isso há muitos anos sem nem saber que isso existia e que isso era moda e que isso num dia se tornaria algo tão importante quanto é hoje. Olha que legal. Então a gente já teve uma marca chamada Ecolite que trabalhava com produtos sustentáveis. a gente atende empresas grandes e multinacionais com ações de sustentabilidade, de inclusão e diversidade. Há muitos anos isso pra gente era, eu acredito, porque eu acredito e eu coloco em prática. De repente a gente entendeu que isso era um valor, que isso era um propósito, que era importante pra gente, mas que muito mais era pros nossos clientes. De agregar valor àquilo, àquela marca. Exatamente, porque pras marcas que a gente atende, a gente atende muita multinacional, então as ações de compliance que vêm deles pro Brasil dizem, olha, você precisa comprar de minorias, você precisa garantir que as compras que você faz sejam justas, você precisa garantir a inclusão de pessoas pra trabalhar na sua empresa. E daí a gente viu que aquilo que a gente entendia como propósito pro nosso negócio se encontrava como as ações necessárias e ditas por compliance das empresas pra quem a gente trabalhava. Daí a gente começou a transformar isso em produto. Então a gente começou, além de ter a parte de entregas, de comunicação e marketing e de eventos, que 80% do nosso negócio hoje ainda é evento, entregar pra eles com a qualidade e a garantia e a certificação de comprar de uma empresa que se preocupe com equidade, com igualdade, sustentabilidade, inclusão e diversidade. É que isso não era uma coisa que agregava valor, inclusive na nossa agricultura, a gente percebia assim, ah, o cara usa plantio direto porque ele não perde solo, é melhor pra ele, mas meu, plantio direto é uma técnica de sustentabilidade premiada no mundo. Isso. Então as coisas começaram a ter valor não faz muito tempo nesse sentido, né? Sim. A empresa, antes de pensar nesse ponto de sustentabilidade, é uma empresa que faz o quê? Certificação? Não, a empresa faz marketing, comunicação e eventos. É isso. É isso, esse é o nosso core business. Então eu chego pra você e falo, Mônica, tô precisando aparecer pra galera. Isso. Faz pra mim algum plano de marketing. A gente vai montar um plano de marketing, a gente vai te dizer quais os públicos que você tem que se relacionar. As multinacionais já vêm com isso pronto na maior parte dos casos. Poucos casos a gente desenha a estratégia de marketing. Geralmente a gente trabalha na execução. Só que daí a gente interfere na estratégia quando ele vira pra mim e fala assim, bom, ok, preciso de um stand, uma química. A gente trabalha com algumas empresas químicas que trabalham com agrobusiness, inclusive. Uma empresa que vai pro mercado e ela vai participar e ela vai dizer, eu preciso de um stand. Tá. O que vai dizer o seu stand? O que a gente vai falar sobre o agro no Brasil de forma sustentável? O que a gente vai trazer de inclusão pra este momento? Então, do seu stand, a gente vai pensar, além do plantio, que é o mínimo que a gente tem que ter em volta, a gente vai pensar nas recepcionistas. Lembra que antes a gente tinha as recepcionistas lindas, manequim 36, loiras, maravilhosas pra poder atender os stand. Que a gente passava raiva porque olhava e dizia, só aqui que tem. Só aqui que tem. Não, hoje não. Hoje a gente trabalha com negros, com negras, com trans, com pessoas cadeirantes, com pessoas com síndrome de Down, que são hostess dos eventos. Que legal. Então, hoje o público final que compra um produto, que vai lá pro campo e vai colocar aquele produto, aquele químico específico no solo, dentro da casa dele tem pessoas com algum tipo de deficiência. Quem compra o produto dele tem algum tipo de deficiência. Ele se sente representado. Quando ele tá num evento onde a gente esteja organizando, a gente tem a preocupação de representar todos os grupos e trazer de forma equânime a igualdade que não existe por natureza. Que não existe ali, né? Porque de verdade você percebe que essa diversidade existe, mas que as pessoas não tem campo, não tem espaço. Não tem, por isso que eu falo de equidade. Porque não viemos todos do mesmo lugar. A gente não teve as mesmas oportunidades. Não, e é muito, e no Brasil muito mais. Muito. Então, como é que a gente consegue trazer todo mundo pelo menos pro mesmo começo de jogo? Então, tem uma reta final que a gente quer chegar, mas esse começo de jogo, como é que a gente começa a jogar todo mundo saindo do mesmo lugar? Essa é a preocupação que a gente tem hoje quando a gente tá representando as marcas que a gente atende. Escuta, isso não é comum em empresas de marketing. Como é que nasceu esse negócio? De onde veio? Por isso que eu te falei. Começa muito mais do meu desejo de contribuir para um mundo melhor e de acreditar que era possível. E a gente começou a trazer isso como ação e começou a virar propósito e daí acabou virando responsabilidade e produto. Daí eu adoeci, veio um outro problema. Eu tive um câncer muito grande. E daí eu fui entender o que era preconceito quando me disseram a primeira vez que a pessoa que tem câncer tem problema com o pai, quando era mama direita e na mama esquerda era problema com a mãe. E eu falei, gente, pera, calma. Então tá, tem regra básica pra ter câncer. Né? Mama direita, problema com o pai, mama esquerda, problema com a mãe. Então eu entendi o que era preconceito naquele dia, quando isso aconteceu comigo. Eu tava num momento super difícil da minha vida, tirando pedaços do meu corpo e as pessoas ditando regras e dizendo, calma, é desse jeito, é desse jeito. Te rotulando, te rotulando. E esses rótulos começaram a me ferir mais do que o fato do que tava sendo estipado do meu corpo. Eu falei, pera, calma, o mundo não pode ser desse jeito, né? A gente tem que conseguir enxergar um jeito de fazer essas coisas serem melhores pra todo mundo, não pode ser só pra mim. Principalmente pra aquele que tem uma dificuldade todos os dias e que não precisa enfrentar esse tipo de dificuldade quando vai se relacionar. Isso, e quando a gente tá falando de empresas, antes a pessoa não podia dizer nunca que ele era gay, que ele era casado com homem ou que ela era uma casada com mulher, porque era vergonhoso. Hoje não é mais, hoje a gente pode, né? A gente pode usar o mesmo banheiro, hoje a minha secretária é trans, consegui, pela primeira vez a gente tem uma secretária trans. Maravilhosa a Isadora, ela é realmente incrível, além de ser linda, ela é super competente. Aqui, porque a capacidade de teclar e de fazer ela não tinha, então na hora de fazer o processo seletivo, a gente viu que ela tava bem aquém das outras pessoas que estavam no processo. Mas ela virou pra mim no dia do processo seletivo e falou assim, a gente tá terminando, né? Eu falei, estamos, Isadora, obrigada por ter vindo, estamos terminando. Ela falou, eu queria te dizer duas coisas, eu falei, diga, ela falou, eu queria te dar oportunidade de você provar pra você mesmo o quanto é boa me treinando e eu provar pra mim mesmo o quanto eu sou boa em aprender. Acabou. Acabou. Eu falei assim, tá bom, você começa segunda-feira. E foi muito legal, porque dentro da empresa a gente começou a criar, desculpa, um roteiro de aprendizado. Então, tem dia que um dá aula de Excel, o outro dá aula de Word. Não, todo mundo se aprimorando. Ela faz de livro pra todo mundo. Todo mundo se aprimorando. Isso acontece numa pequena empresa, mas também acontece nas grandes. Então, quando a gente vê as grandes agroquímicas e grandes empresas acontecendo no mundo e a gente na nossa representação no Brasil, a gente vê que no pequeno a gente consegue grandes transformações. Exato. Então, quando um cliente vai numa feira e ele consegue enxergar que a marca que ele compra está preocupada com a dificuldade que ele tem, ele consegue conectar a história dele com a história daquela marca. E daí aquela marca vende mais e ela consegue mais coisas. Ou seja, você agregou valor, você facilitou venda de produtos através de uma coisa que todo mundo deveria fazer, mas quase ninguém faz. Isso. Olhando diferente praquilo que a gente não consegue enxergar todos os dias. Sensacional. A gente olha pro lado e vê, hum, falta, né? Aqui, onde a gente tá vendo os negros, onde eles estão ainda só servindo. Não, calma, como é que eu mudo essa história? Quando eu vejo as pessoas, as meninas no receptivo, elas só podem ser lindas e manequim 36 e luíras? Não, não. O cadeirante também pode. A pessoa com deficiência, que não consegue algumas outras coisas, consegue várias outras. Cada um com as suas aptidões. Cada um com as suas. Eu sempre digo que quando nós temos uma especialidade, por exemplo, algumas pessoas, eu acho que tá diminuindo, mas a gente ainda tem muito disso. Se acham melhores do que as outras. E aí eu pergunto exatamente, eu conto uma história de um posto de gasolina onde um médico cirurgião vascular chegou lá porque tinha caído alguma coisa lá no meio do carro e o cara falou assim, mas doutor, isso aqui é a tampa da caixa de fusíveis, é só o senhor fazer assim, clec, e meio que tirou um sarro dele. E aí ele olhou e falou assim, você sabe costurar uma horta? Não, eu não sei fechar a tampa da caixa de fusíveis. Isso, exatamente. Cada um é sua. Exatamente. Então a gente precisa valorizar o que cada um sabe, o que cada um pode. E no caso de marcas, quando a gente tá falando de marca e da relação do B2C, a preocupação é como é que o cliente se sente representado pela marca que ele consome. E isso às vezes é muito distante. Muito. Por conta do gigantismo das grandes empresas. Exatamente. Que estavam preocupadas com uma faixa de consumidores e começou a entender que tem outras faixas de consumo que também são interessantes. E muito mais interessantes porque é a maioria. Muito. Tem histórias ótimas. Eu fui outro dia, tem um pessoal de uma outra empresa aqui só de inclusão de deficientes, a gente foi dar uma palestra no centro empresarial. E chegou lá e não conseguia descer, porque no centro empresarial, quando ele foi construído, os deficientes físicos não saíam de casa pra trabalhar. Então não precisava de rampa de acesso. E tudo isso vai virando produto por conta da transformação da cabeça das pessoas. Exatamente. E que bom. O papo tá super interessante. A gente vai dar uma pausazinha, gente. É uma pausa pequena, tá? Eu juro. Porque agora é hora de esclarecer a sua dúvida. Não é verdade de hoje? O assunto é a doação de áreas dentro de unidades de conservação pra compensação de reserva legal. A pergunta é como são esses procedimentos de doação e se já estão acontecendo esses procedimentos de aceite dessas áreas de reserva legal dentro de unidades de conservação. Certo? A resposta vem pra você no próximo bloco. Vamos agora pra um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com a empresária Mônica Chimenez, que faz parte de um grupo de comunicação integrada que apoia iniciativas sustentáveis e de inclusão social. Já voltamos. De volta com o Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa nós deixamos em aberto aqui a questão das unidades de conservação e compensação de reserva legal. Passando rapidamente pra você. Quem não tem reserva legal nos percentuais, nas porcentagens que a lei exige, 20% em todo o país e 35% no Cerrado da Amazônia, 80% na floresta amazônica, tem que fazer a compensação dessa reserva legal. E o que é isso? É colocar essa reserva fora da sua propriedade. Uma das hipóteses que a lei permite é que essa doação seja feita dentro de uma unidade de conservação, um parque, uma reserva. E a pergunta é, esses procedimentos já estão em andamento? Infelizmente, muito pouco. Dentro de unidade de conservação federal, onde é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade que tem o gerenciamento dessas unidades de conservação, já ocorreram sim algumas doações. pessoas que não tinham reserva legal, compraram a área dentro de um parque nacional, de uma reserva nacional e doaram pra União esta área. Nos estados, infelizmente, muito pouco aconteceu, só em casos onde há alguma ação judicial, porque os estados estão aí enrolando pra criar um procedimento. E a gente aqui no Ação Sustentável puxa a orelha dos estados dizendo, é simples, é só fazer esse procedimento de substituição. Então, a reserva que falta numa área particular é colocada dentro de uma área pública, um parque ou uma reserva, e isso é doado ao estado. Mas ainda está acontecendo muito pouco, a gente espera que este ano as coisas acelerem. Se você que está aí assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você anda ouvindo por aí é verdade e tem mito pra caramba, manda sua dúvida aqui pra gente, é só mandar no nosso WhatsApp, que é o 11942589183. Ou você pode entrar em contato direto com a nossa produção, pelo telefone aqui no número 31313719 e o código também é 11, ok? Vamos agora ao nosso Ideia Sustentável. No Distrito Federal, produtores de verduras e legumes encontraram uma combinação que tem gerado bons resultados. Primeiro, a assistência técnica e gerencial do Senar. Depois, o plantio no sistema de agrofloresta, que aumenta a diversidade de alimentos e otimiza o espaço. Olha só. Robemário trocou a vida de mestre de obras na cidade pela de agricultor. E com isso, ele tentou utilizar algumas práticas da antiga profissão no campo. O sistema de irrigação das hortaliças, por exemplo, foi construído inspirado em instalações residenciais, o que não deu muito certo. Quando nós fizemos nossa irrigação, eu fiz igual fazia em uma casa. Aí comecei a matar a velocidade da água toda, né? Tu usava bomba super forte e não conseguia molhar 200 metros, né? Por quê? Então, nós fizemos muitas curvas, né? Na nossa irrigação. Refazer o curso da irrigação sem curvas para aumentar a pressão da água foi só uma das orientações da assistência técnica e gerencial do Senar. Na propriedade, outra dica colocada em prática foi a rotação de culturas. A medida melhorou o perfil do solo pela diversificação de plantas e quebrou o ciclo de pragas e doenças. Tinha muita questão de manejo que tinha que ser aperfeiçoado ou até implantado, né? Então, como irrigação, por exemplo, questão de adubação, né? Não era feita com análise de solo. A rotação de cultura também, né? Com diversas espécies aí, melhorando a qualidade do solo, né? Trabalhando aí a fertilidade do solo, estruturando o seu solo. As medidas eficientes fizeram o produtor rural ampliar em quase oito vezes a área destinada à produção de alimentos. De 200 para 1.500 metros. Agora, são mais de 30 culturas diferentes. Mas não adiantava nada ter produção sem público consumidor. Para resolver o problema, há pouco mais de um ano, o Robemario passou a fazer parte da CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura. Atualmente, ele e outros 15 produtores rurais fornecem alimentos a 480 famílias do Distrito Federal. Os vegetais são entregues em cestas coloridas pela diversidade de culturas e atendem a uma família durante uma semana. Para que os produtores pudessem assumir o compromisso de entrega com os consumidores, Foi preciso mudanças na parte de planejamento e gestão da propriedade. O que foi implantado aqui foi um planejamento de plantio, planejamento de produção, que a gente chama. Que é ele plantar as culturas na sequência, nos intervalos e na quantidade devida, de acordo com a oferta dele. Para ele ter sequência de entrega para os clientes que ele tem e para ele adquirir novos clientes. Deonei é outro produtor atendido pelo Senar. Depois das orientações técnicas e gerenciais, a produtividade aumentou. A comercialização direta para os consumidores também melhorou a renda. Tudo que eu plantava era o atravessador que levava para as feiras, né? E não tinha valor nenhum. A gente vendia uma caixa de mandioca por 7 reais, uma caixa de machixa por 5 reais e chegou a sair aqui várias vezes, né? Então, depois que a gente passou a trabalhar com orgânico, aí já melhorou, né? A primeira cesta que eu levei para os coagricultores foi 74 reais que se pagou para a gente cada um. Deonei e Robemario produzem alimentos orgânicos, segmento que tem ganhado espaço entre os consumidores, mas que exige cuidados especiais na lavoura. Por orientação do técnico de campo, eles passaram a utilizar o sistema de agrofloresta, como são chamadas as plantações integradas com árvores. Aqui, o eucalipto funciona como uma barreira física, um quebra-vento, que diminui a incidência de pragas como coxonilha, pulgão e reduz a disseminação de esporos de fungos. Ele vai ser uma barreira natural para pragas e doenças, né? E depois ele também pode ser retirado ao longo dos anos, né? Como madeira também. Esse é um manejo que a gente faz, principalmente para quem produz orgânicos, a gente tem algumas barreiras que a gente usa, né? Principalmente barreiras vegetais. Então, o eucalipto, a bananeira, entre outras plantas, né? A gente coloca para fazer esse tipo de barreira. Eucalipto, com certeza, é uma poupança aí que, ao longo dos anos, você vai poder tirar depois essa madeira também para estar vendendo. Todas essas mudanças propostas pela equipe do Senar e efetivadas pelos produtores têm garantido a continuidade do trabalho no campo. A gente tinha que trabalhar lá fora para trazer recurso aqui dentro. Hoje o recurso vem até a mim para que eu permaneça aqui dentro. E a gente continua a nossa conversa super interessante com a empresária Mônica Chimenez, fundadora e CEO da MCM Brand Group. Uma empresa que está fazendo a diferença por aí. Quanto tempo de empresa, Mônica? 22 anos no Brasil. Você nem tem idade para isso? Ah, tenho. Eu construí empresa quando eu estava na faculdade. São 22 anos como empresária no Brasil. Quando eu estava na faculdade? Sim. Era para ser só uma empresa de marketing? Era só para pagar as contas mesmo da faculdade. Eu cantava em casamento no sábado. Eu conseguia pagar a conta desse jeito. Eu cantava Ave Maria todo sábado na Nossa Senhora do Brasil das 5 às 10 da noite. Mas às vezes faltava para comer porque pagava a faculdade, mas faltava grana para a comida. Então eu abri empresa nesse momento da vida. E 22 anos se passaram e hoje são quatro empresas. E como é que era no comecinho assim você ganhava mais dinheiro com o quê? Fazendo que tipo de coisa? No começo, quando a gente ainda não tinha um produto determinado, né? Porque quando você começa na época de faculdade, ok, a gente tem que pagar um boleto. Então o que a gente vai fazer para acontecer? Naquele momento eu tinha uma amiga que era o C, a Cristiane. Ela trabalhava numa outra empresa de eventos e a gente fazia buffet corporativo para stand. Então de noite a gente cozinhava as coisas. De manhã a gente via para a Imbi, que era o único pavilhão que tinha ainda em São Paulo. Vendia para a galera que não tinha comprado ainda de última hora. As tais recepcionistas. Depois a gente comprava o catálogo para poder vender para ano seguinte e assim começamos. Olha! E daí foi crescendo a operação. A gente começou, a gente tornou depois logística e terceirização de serviços de produção para grandes agências. Até a gente começar a atender o cliente final, que hoje é o caso. Já faz mais de 15 anos que a gente atende grandes marcas globais. Eu tenho um pouquinho de história disso porque eu trabalhei como aquelas recepcionistas. Olha lá! Quando eu era muito adolescente. Ficava em pé aquelas horas todas. E ficava em pé das duas às dez com o sapato de salto e um vestido que... Isso! De gruda, né? É. Era isso. E eu falei, não vai rolar mais esse negócio. Acho que muita gente pagou conta desse jeito. A gente também. Mas hoje, graças a Deus, a gente consegue colocar um cadeirante. Consegue colocar, inclusive, pessoas com síndrome de Down. Isso é outra coisa super interessante. Ah, é muito. Aqui na Band, a gente tem todos... E eles são tão receptivos, carinhosos. E eles que levam as pessoas aos locais. É muito bacana. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Daí teve um projeto que o Brasil fez na época das Olimpíadas. Chamava Sebrae no Pódio. Que era através do Sebrae. O Comitê Olímpico em Londres comprou de uma organização tipo Sebrae em Londres pra comprar de micros e pequenas empresas no momento olímpico na Inglaterra. Eles importaram esse modelo pro Brasil e daí nasceu o Sebrae no Pódio, que era pra capacitar empresas brasileiras a vender pras Olimpíadas. Porque precisa de muita certificação pra vender pras Olimpíadas. Numa dessas certificações, eu ganhei uma viagem pra Londres. Foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa na vida, que o governo me pagou alguma coisa. Eu fui treinada em Londres a trabalhar com Olimpíadas pra gente poder vender no Brasil. E lá eu vi as primeiras pessoas, portadores de síndrome de Down, trabalhando. E eles explicando como é que era o formato. Como é que a gente conseguia capacitar essas pessoas com algum tipo de deficiência. Daí eu fui num bar, era um café lindo, onde só tinham pessoas com portadores de síndrome de Down podendo atender. E daí o meu mundo se ampliou. Porque eu falei, gente, pera, tem muitas coisas que a gente pode fazer. A cabeça abre. Tem muito mais oportunidades pra gente poder trazer a tal da igualdade, daquilo que a gente acredita. Então, além de neutralizar carbono, além da gente estar preocupado com reciclagem, com reutilização de material, porque a gente tem isso. A gente deixa o pavilhão limpo. Então, a gente sai da feira, ou a gente doou, ou a gente reusou tudo, ou a gente reciclou tudo. Gente, é o máximo isso. É o conceito moderno das coisas. Tem que ser, né? Quantos lixões mais a gente vai caber? Quantos mundos precisamos ter pra gente poder colocar lixo que a gente produz? Não existe lado de fora. Ah, vou jogar fora. Não tem fora, gente. O planeta é um que não tem lado de fora. Só tem um. E o ministro do meio ambiente tem dito assim, sistematicamente, gente, por favor, o maior problema ambiental do Brasil é lixo. Resíduo, na verdade. Isso. Nada é lixo. Exatamente. Ou você faz a compostagem e vira adubo, ou você reutiliza, ou você recicla. Enfim. Mas é um conceito que é difícil, porque a gente vê que mais pro sul do Brasil, ele tá mais acontecendo. Mas do meio do Brasil pra cima, as pessoas não têm essa consciência. Então, e é difícil porque, por exemplo, a gente atende agro, você sabe bem disso, é no Brasil inteiro, certo? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, grandes feiras agropecuárias. Os campos agrícolas não estão em São Paulo, no meio dos prédios, e nem no Rio de Janeiro, na Orla, né? Então, a gente vai pras cidades que a gente desconhece, com fornecedores, a gente tem sempre a preocupação de trabalhar com fornecedor local pra capacitar esse fornecedor e pra poder fomentar a economia local. Então, descobrir esse fornecedor, treinar esse fornecedor e dizer pra ele, olha, você não pode deixar lixo. Não é possível. Com a gente não pode. Então, quando acabou, a gente tem que achar algum destino praquilo que a gente fez. Ou a gente vai reusar, ou a gente vai doar pra quem precisa, porque tem um monte de gente que doa. Mônica, que legado. Porque a hora que você vai embora dessa cidade, geralmente uma cidade pequena, de interior, você deixa nessa empresa local uma marca que ele aprendeu a fazer e aí, quando você aprende, você não consegue. Isso. Porque daí vira diferencial competitivo pra ele também. Lógico. Porque daí, quando outra empresa chegar pra poder pedir esse serviço pra ele, ele já aprendeu. Sim. Então, vira um diferencial competitivo pra ele. Por isso que a gente consegue ajudar a economia dessas pequenas cidades também a crescer, quando a gente pensa nesse processo produtivo. Muito bacana, muito bacana. E aí, vocês começaram assim, devagarzinho, isso foi crescendo, você foi pra Londres e você participou, então, tua empresa participou das Olimpíadas. Participamos das Olimpíadas, foi incrível. Vendemos pro Japão. Então, também aprendi um monte de coisa nesse momento olímpico. E os japoneses eram o exemplo de catar lixo dos estádios pra ir embora. Uma loucura. Uma loucura. Atendemos os japoneses. Foi uma experiência super importante pra gente de crescimento. A gente ficou um ano montando aquele espaço olímpico pra poder atender jornalistas, assessoria de imprensa, atletas, todo mundo. E pra 60 dias, né? De jogos 30, mas 60 dias atendendo entre os Paralímpicos e os Jogos Olímpicos. Então, foi uma experiência de crescimento muito grande pra gente. Pra mim, como administrador, enorme, porque a gente ia lidar com câmbio. Nossa! Lembra que eu falei? Eu sou relações públicas e tive que aprender a lidar com câmbio porque a gente tava vendendo pra fora. Sim. Então, aprender a fazer essas coisas todas como empreendedora, pra mim, foi um processo extremamente rico. E pra eles entenderem como é que é trabalhar com diversidade no Brasil, como é que a gente consegue ser sustentável no Brasil, porque pra eles o modelo mental é completamente diferente. Eles nascem sabendo algumas coisas que pra gente é uma dificuldade de mudar o chip. Então, foi muito rico o processo em trabalhar nas Olimpíadas, mas aprendemos muito e temos bastante coisa pra compartilhar com os outros por conta dessas coisas. Claro! Acho que esse é outro assunto super interessante, a história das mentorias, quanto a gente consegue aprender, disseminar conhecimento e passar conhecimento. Então, tem muitas empresas globais que estão preocupadas em treinar empresas de minorias. A gente já passou por diversos processos de mentoria. Agora, inclusive, eu tô em um, chama Women and Women Brasil, da EOI, que é a a Luiza Helena Trajana, que é mentora, a Sônia Rez, que é mentora, mentoreando empresas só de mulheres, pra gente poder fomentar e aumentar o empoderamento feminino com empresas lideradas por mulheres no Brasil. A participação e até a autoconsciência dessas mulheres de poder participar. Isso! E como é que faz mesmo do básico, sabe? Assim, não é só do empoderar, no sentido de fazer com que a gente cresça os nossos negócios, mas é ensinar a fazer. Porque daí tem o cara de finanças, daí o AY que vem da aula de finanças. Não, mas não tem empoderamento maior que conhecimento, né? Não existe. Exatamente. E é nisso que eles apostam. Nossa, sensacional. Gente, tá demais. Tá demais. Passa rápido o bloco. A gente vai pra mais um intervalinho, mas a gente volta já já, continuando com a entrevista aqui com a Mônica. Fica aí, a gente já volta. De volta com a Ação Sustentável, recebendo hoje a empresária sensacional Mônica Chimenez, fundadora e CEO da MCM Brand Group, que é um grupo de comunicação integrada, gente, que apoia iniciativas sustentáveis e de inclusão social, dando um diferencial danado pras coisas. Um produto muito diferente, mas super moderno, né Mônica? Super... Como é que tem sido a aceitação disso tudo? Tem empresas muito grandes que eu vi pra quem você trabalha. Sim. Você acha que caiu a ficha da galera? Duas respostas pra isso. Pro borde da empresa, caiu a ficha. Pra quem tá respondendo lá pra fora, pras pessoas que tomam as decisões, a ficha caiu. Eles já entenderam que eles têm que pensar diferente e agir diferente. E eu acho que o principal desafio das grandes multinacionais e que tem essa missão de trabalhar com inclusão, com diversidade, é como é que a gente faz essa lição chegar lá pra baixo. Pras pessoas que têm a caneta na mão na hora de assinar um documento, de pedir a recepcionista, de comprar de um buffet mais caro porque é local e ele demora mais pra conseguir insumo. Então, pra chegar na coisa da decisão é que ainda tá mais difícil. Entendi. Então, acho que essa é a maior dificuldade das empresas. Já entrou, mas ainda não disseminou. Isso aí. E daí, quando o cara vira pra gente e fala assim, não, mas pra esse cliente tem que ser a menina de manequim 36, ele fala isso pro meu atendimento, pro account manager, eu falo assim, peraí, deixa ele falar comigo antes. Aí eu pego o telefone e ligo e falo, peraí, você trabalha pra essa marca aqui? Essa marca aqui diz que a gente vai trabalhar com inclusão, com sustentabilidade, então você não pode fazer isso. Aí você convence o cara. Às vezes. Tem alguns que não tem jeito não. Daí a gente reporta e daí a gente tem que achar um jeito possível de fazer acontecer. Então, eu diria que pro board, sim. As grandes empresas estão comprometidas. Acho que o triste só é que a gente ainda tem pouca empresa brasileira comprometida com esses resultados. A maior parte das empresas que trabalham com inclusão, com diversidade, sustentabilidade, são empresas globais que têm por compliance no mundo inteiro metas muito quantitativas e qualitativas sobre isso. As empresas brasileiras ainda não têm, são muito poucas. Mas elas vão na esteira porque vão acabar vendo o que as concorrentes maiores estão fazendo, vai ter o diferencial do produto deles e não das brasileiras e acaba acontecendo, acho que é um processo natural. Esperamos que sim. E irreversível. Digo sempre que a sustentabilidade, quando eu me formei advogada ambientalista, especialista em direito socioambiental, minha mãe falou, você vai morrer de fome, a árvore não paga advogado, você tá louca. E isso há 20 anos atrás. E a gente vê hoje que é um caminho sem volta, principalmente no agro, tá intimamente ligado quanto a gente apanha lá fora por conta de haver alguma coisa de desmatamento na Amazônia. Isso as pessoas não têm noção do tamanho que é a Amazônia. As pessoas não sabem como o Brasil, que é um continente, preserva, só de preservação, não sei se você sabe dessa informação, 48 países da Europa. Então, nesse momento, a gente não consegue, né, eu acho que as empresas brasileiras vão acabar entendendo esse recado. E eu acho que é importante também lembrar que as empresas brasileiras ainda estão acostumadas com o mercado sudeste. Sim. E esquecem que a gente tem um outro mercado que é um outro Brasil, que a gente olha pra cá e é um outro Brasil que também precisa ser visto com outros olhos. E só na Amazônia são 25 milhões de pessoas, quer dizer, você vai ignorar um mercado desse? Não é possível. Então, ele só é lembrado na hora da política, né, quando a gente vai precisar do voto. Daí lembra. Aí lembra. Fora disso, não. Então, como é que a gente faz? Você falou que são quatro empresas hoje. Sim. Como que funciona isso? Por que que são quatro? A gente tem uma agência só de live marketing, que é de eventos e marketing corporativo, que é a MCM Brand Experience, que essa tem 22 anos. É a primeira agência que eu criei na vida. Certo. Então, esse é o CNPJ guarda-chuva de todos os outros. A gente criou o MCM Digital, que é pra trabalhar com produtos de digital, de performance de digital. E daí a menina dos olhos é o MCM Lado B, que é o nosso seno Lado B. Lado B. É, pra tudo que a gente faz hoje de ações de marketing, mude a sua perspectiva, veja de um outro jeito, mude o seu olhar. E daí é nessa marca que a gente tá falando de inclusão, sustentabilidade e diversidade. Nessa marca estão as minhas palestras. E daí eu falo de empoderamento feminino, as minhas palestras são com música, então eu tenho sempre uma banda de mulheres comigo no palco. Você continua cantando? Continuo cantando. Ah, que massa. Gente, ela tem penduradinho aqui, uma nota musical. Uma palavra de sol. Tem. Tem. Eu continuo cantando. E as palestras hoje são uma mistura da Mônica Cantora, que era Mônica Zarite, meu nome de cantora, com a Mônica Chimenez, que é a CEO. Então a palestra hoje junta os dois mundos e a gente consegue falar pra mais gente sobre como é que a gente inclui quem é diferente, como é que a gente muda o olhar e a MCM Lado B é a detentora desse selo, que é a garantia de que quando você contrata a MCM, você vai ver quando essas coisas acontecerem, você vai mudar a sua perspectiva, o seu jeito de olhar. Essa é a empresa que foi premiada? A empresa premiada sou eu, no caso. Adoro a empresa que premia a empresa toda. Sim, fomos premiados, ano passado, pela We Connect International, que é uma certificação internacional. São 8.300 mulheres empresárias no mundo todo que trabalham com essa certificação. O conteúdo da associação é fazer compras de grandes empresas com empresas lideradas por mulheres no mundo inteiro. Os dados dizem que 3% do volume de compras no mundo é feito com empresas de mulheres. E vai ver quantas são as mulheres que compram. Isso aí está desequilibrado. Então, assim, só 3%, a gente está tentando chegar em 5%, né? E a gente vai mudar a economia mundial quando a gente conseguir chegar em 5%. Então, esse foi o primeiro PM, foi em Washington o ano passado, com o pessoal da ONU. Depois eu fui para a Índia, em Nova Delhi, que recebeu um outro prêmio da IWEC, que é a International Women Entrepreneur Challenge Foundation. São outras mulheres do mundo inteiro. Que bacana. Que também se ajudam. A gente tem um networking gigantesco de mulheres de empresas muito poderosas, que tem mais de 40 países. Então, é para ajudar essas mulheres no mundo a fazerem negócios entre empresas lideradas por mulheres e por empresas do mercado. Nossa, muito bacana. E essa coisa da mulher, eu fico intrigada, porque pelo menos aqui no Brasil, são 51% de mulheres. Sim. Na política, menos de 10% na Câmara. E você está me dizendo de 3% das empresas. Das compras. Das compras. Das empresas que fazem compras entre si lideradas por mulheres. Então, a gente precisa de fato... Não é uma questão de feminismo. É uma questão de equidade. Isso. De igualdade, de oportunidades dadas da mesma forma. Por isso que eu digo sempre, não viemos do mesmo lugar. A gente não parte da mesma linha de comidas. De partida. De partida. A gente não parte do mesmo lugar. Então, tem que ter alguma coisa de diferente no meio para conseguir chegar no mesmo lugar. Como é que a gente aperta esse parafuso para a gente conseguir essa tal equidade? Como é que a gente consegue garantir oportunidades iguais para mulheres e para homens? E a gente aqui está falando só de gênero. Quanto mais de todas as outras coisas. Sim, imagina quando a gente entra na parte de alguma deficiência, enfim, e tudo isso. Então, o MC Milado B é esse nosso olhar e essa garantia que a gente dá para o nosso cliente de que a gente vai cuidar da marca dele com essa perspectiva. Olhando de outro jeito e garantindo que o consumidor final veja a marca dele de outra forma. E aí, essa pergunta final para você aqui no final do bloco é essa mesma. O produtor rural, que é o nosso público central aqui do Terra Viva, ele sempre tem essa pergunta. Eu vou investir em sustentabilidade, em inclusão e eu vou ter um retorno? Você acha que hoje isso se traduz em retorno financeiro? Se traduz em retorno financeiro quando a gente está falando de marca, né? Assim, como é que o consumidor dele vai ver a marca dele? E a gente não está falando só de orgânico, porque a gente trabalha para empresas químicas. Não, muito pelo contrário. Eu vi que tem baile, eu vi que tem baile, é defensivo. Baile, tem corteva, todos esses. A gente está preocupada com a qualidade do consumidor final em relação à marca dele. Então, como é que ele vai enxergar? A empresa de quem eu compro está preocupada com o que eu estou preocupada? E isso se revete, a gente vai ver isso nas finanças, sim. A gente vai ver isso na imagem de marca, sim. Então, isso se traduz em valor para a empresa de alguma forma. É isso que a gente quer passar aqui. Ação sustentável, eu já disse por isso. Porque é uma ação que se sustenta do ponto de vista ecológico, econômico e ambiental. Quem assiste, a gente já está careca de saber isso. Isso, é um tripé que tem que funcionar, tem que parar em pé. Tem que parar em pé. Porque se faltar um dos pezinhos, não para. Não, a social sozinha não para em pé. É isso mesmo. Só dar não funciona. Olha, eu estou aqui, confesso a vocês que eu esperava menos, sabe? Eu conversei com a Mônica assim que ela chegou aqui, eu não a conhecia. Estou impressionada e muito orgulhosa de ter no Brasil uma empresa que tem esses valores, que vende isso como você. Muito obrigada pela tua presença e parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês hoje. Obrigada mesmo. Que bom. Obrigada. Bem, a gente aqui vai para mais um intervalo. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Ação Sustentável. E falar de sustentabilidade também é falar de oportunidades. No Brasil, a produção de palmeiras está em pleno desenvolvimento. E estima-se que a cultura movimenta cerca de 35 milhões de reais por ano. Vamos conhecer uma agroindústria no norte catarinense que aproveitou este bom momento. Um casal de jovens agricultores administra um empreendimento no campo. Faz apenas três meses que a agroindústria de palmito do Paulo Henrique e da Joyce foi inaugurada em São João do Itaperiu, norte catarinense. Um jovem casal que decidiu dar um passo à frente nos negócios. Depois de cinco anos vendendo palmito em natura, optaram por beneficiar a produção. E com um diferencial. Qualidade acima de tudo. Algo que justificasse a denominação gourmet. Nos nossos trabalhos a gente via que desde o começo que a gente ia nas pesquisas atrás do mercado, a gente escutava muito que o produto era meio tipo assim queimado no mercado. Porque era muito duro, muito fibroso. E a gente decidiu se for para nós implantar, nós tínhamos que implantar algo diferente. Algo que o consumidor levasse para casa, comprasse e gostasse. Que ele retornasse de volta no mercado e pedisse novamente aquele produto. Desde quando a gente teve a ideia inicial da empresa, a gente já sempre pensava. Existem tantas marcas no mercado. Qual que vai ser o nosso diferencial para a gente pôr mais uma marca? Aí a gente pensou no produto gourmet. Todos os nossos cortes são muito bem selecionados. A gente vê se esse corte não está fibroso, nada disso. E daí só vai mesmo para dentro do vidro, para dentro da embalagem, um produto que a pessoa vai abrir a embalagem e vai consumir tudo o que tem lá dentro. É importante lembrar que o sucesso da agroindústria começa aqui na lavoura. Essa é uma área de cerca de 10 hectares, onde o Henrique e a Joyce cultivam cerca de 120 mil plantas de palmeira real e pupunha. O manejo correto desses pés, os cuidados com a nutrição do solo, a hora certa do corte. Tudo isso traz mais vantagens e rentabilidade na hora da comercialização. Essas palmeiras, elas carecem de um desenvolvimento muito interessante, que é justamente a questão da matéria orgânica e a utilização de nitrogênio. Aqui no solo, como eles fazem o corte da palmeira, fica toda essa matéria orgânica no solo, onde libera-se nitrogênio e outros nutrientes, além de uma adubação complementar, que neste caso foi trabalhar com uma adubação orgânica à base de esterco de galinha. Três vezes por ano, mais ou menos uma concentração para poder colocar os nutrientes suficientes para o desenvolvimento da planta. Essa planta aqui nós podemos ver, ela deve ter aproximadamente um ano e meio, dois anos, e vocês já viram que as outras plantas já foram realizadas o corte delas, que essas devem estar em torno de três anos e meio. Esse é um tamanho mais ou menos ideal para o corte da palmeira, que aproveita-se aproximadamente meio quilo até um quilo e duzentos por planta, dentre tolete, rodelas e picados. A palmeira real da Austrália é a espécie mais plantada em Santa Catarina. São mais de 10 mil hectares. Isso se deve às pesquisas da EPAGRE. A planta gosta do clima quente e chuvoso do norte catarinense. A região de Joinville responde por 80% da produção estadual. Características como a brancura e a maciez faz da palmeira real uma das preferidas pelos consumidores, se assemelhando muito ao palmito nativo Jussara. Tudo isso associado à agregação de valor com a agroindústria, resulta em mais lucro ao produtor rural. Nas agroindústrias, geralmente eles conseguem agregar valor, porque um palmito como esse daqui, ele dá aproximadamente de 30% até 50% do volume de um vidro. Então, de duas a três palmeiras fazem o vidro, que hoje está sendo comercializado a mais de R$10 o vidro. Fora que ele ainda tem o rendimento da parte basal, que é a parte dos picados e da rodela, que também agrega-se um valor acima de R$5 por vidro. Então, tranquilamente, uma palmeira dessa, hoje, para um produtor que tem uma agroindústria, passa de 150% a mais de rendimento. O cultivo de palmácias garante sustento de aproximadamente 2 mil famílias de agricultores em Santa Catarina. São mais de 20 milhões de hastes de palmito por ano. A maior parte processada em cerca de 50 agroindústrias, como essa do Paulo Henrique e da Joyce. De onde saem, anualmente, 36 milhões de vidros de conserva. Hoje, o casal produz de 300 a 500 vidros por dia. Mas a estrutura tem capacidade para 5 mil vidros diários. Bom, esse empreendimento é considerado modelo aqui para a região de São João do Itaperiú e para a área de processamento em conserva, porque veio da necessidade do produtor rural, aliás, de dois jovens produtores aqui da região, que tinham o perfil empreendedor, estavam na atividade agrícola com outra cultura, identificaram no palmito uma oportunidade de agregar valor à matéria-prima que eles já estavam produzindo também. A EPAGRE alerta para que os consumidores fujam dos produtos sem certificação, com origem desconhecida. Também é importante desconfiar de preços muito baixos. As legislações voltadas para o palmito em conserva, elas sempre visaram combater uma doença que é chamada de botulismo. Esse botulismo está associado não só exclusivamente ao palmito, está associado a outros alimentos, como embutidos e outros alimentos em conserva. Porém, como a gente tem a incidência de uma palmeira, a chamada palmeira jussara, que é nativa da região, ela é muito explorada clandestinamente. Então, o que acontece com o setor de palmito? Ele traz essa herança da clandestinidade de produtos de conserva. Tem consumidores que, não muito bem avisados, compram essas conservas clandestinas, pagam um pouco mais barato, só que, ao mesmo tempo, esse consumidor, sem saber, está arriscando a própria vida comprando alimentos sem procedência, sem origem. Para garantir a qualidade do nosso produto final, a gente, após o processamento, pela legislação mesmo, o correto é que o produto fique na quarentena, que são 14 dias. Após esses 14 dias, a gente faz o controle de qualidade de algumas amostras de cada lote. Esse controle de qualidade é verificado o vácuo da embalagem, o pH final desse produto, verificado o peso bruto, peso líquido, peso drenado. A gente faz algumas verificações e de análise sensorial para garantir que esse produto realmente pode ir para o mercado. Após isso, aí ele pode ser vendido. Sem água não há segurança alimentar. Durante um fórum realizado em São Paulo, especialistas mostraram que tecnologias simples e baratas podem facilitar o acesso em regiões mais secas a esse elemento essencial para a produção de alimentos. O agricultor pode aproveitar a água da chuva dentro da propriedade. A água infiltra e recarrega o aquífero, sendo liberada lentamente em períodos secos. Pequenas barragens subterrâneas também funcionam bem no semiárido. Outra solução apontada por este especialista são as pequenas barragens para fins de irrigação. Durante o período da chuva, se acumula água para no período da seca utilizar com irrigação. Desta forma, o agricultor vai ter mais renda, vai ter possibilidade de fazer duas ou três safras. O presidente da Abrafrutas destacou outras soluções que podem garantir o fornecimento de água para a produção de alimentos. Muitas vezes você tem lugares, você tem água no subsolo, então você precisa ter um estudo do tamanho desses aquíferos para poder bombear à medida em que ele não vai se exaurir e calcular quanto ele repõe na época da chuva. E outra forma de equilibrar isso é fazer transposição de rio. Facilitar o acesso à água pode transformar realidades e foi o que aconteceu no sertão brasileiro. Com o uso de cisternas, foi possível coletar e armazenar a água da chuva. Além da água para o consumo, as cisternas garantiram a horta em torno da residência. Mas há um outro derivado disso, que é uma cisterna maior, chamada mandala. A mandala é um pivô em miniatura, um pequeno pivô que você bombeia ou manualmente a água ou por uma correia de bicicleta, várias formas inovativas aí, que você joga a água, eleva a água e a água pela gravidade vai sendo distribuída por pequenos canais com a ajuda de mangueiras, etc. E a gente encerra o programa de hoje com uma ótima notícia para a nossa biodiversidade. No Triângulo Mineiro, aumentou o número de animais silvestres resgatados em áreas urbanas. Vamos ver. Esses filhotes de Maritacas têm apenas sete dias. Foram recolhidos pela Polícia Militar Ambiental na casa de uma pessoa que queria destruir o ninho e, consequentemente, matar os filhotes. Agora, eles vão receber alimentos, vacinas e os cuidados para que possam voltar à natureza. E não são apenas aves. Aumentou o número de animais resgatados na cidade que estão fora do seu habitat. Os números da Polícia Militar Ambiental apontam a média de três bichos resgatados por dia em Uberlândia nos últimos dois anos. Para quem encontrar um animal ou ave na sua casa, lembre-se que não deve pegá-lo ou afugentá-lo. A saída é chamar a Polícia Ambiental, que fará o resgate e levará o bicho para o local certo, onde receberá tratamento médico e depois, dependendo do caso, será devolvido à natureza. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal, disponível no Google Play e também na Apple Store. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável. Ação Sustentável 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 Obrigado.